E me atende, é fiel, ele não me esqueceu, vai me ajudar, oh glória a Deus, companheiro Melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar, não, não tem tempestade Que ele na calma, ele na bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória Deixa eu te dizer, se tu precisas, chame por ele Ele te ouve e te atende, ele é fiel, ele manda anjo só pra te guardar Ele é companheiro, é o melhor amigo, não está só, vai com você Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá Esse Deus, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha Pra me guardar, oh glória, não, não tem tempestade Que ele não acaba, ele Desceu lá da glória, te deu vitória, só por te amar Amém Amém